Moramos no Brasil aonde é diferenciado O governo que roube quem segura os favelados A coroa acorda cedo pra poder ir trabalhar Mesmo passando sufoco tem dois filhos pra criar E o moleque se revoltando, vendo todo esse tormento Porque nossa caminhada sempre vai ser contra o vento Já nascemos um a menos porque somos favelados Porque nossa cor é negra e fumamos um baseado Eles vem desmerecendo, achando que eles tão pá Mas na história da vida nunca vão nos superar Meu Deus, muito obrigado por nos dar disposição De se jogar na luta, mesmo tendo vários não O sonho é ser patrão e um dia vou chegar lá Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Moramos no Brasil aonde é diferenciado O governo que roube quem segura os favelados A coroa acorda cedo pra poder ir trabalhar Mesmo passando sufoco tem dois filhos pra criar E o moleque se revoltando vendo todo esse tormento Porque nossa caminhada sempre vai ser contra o vento Já nascemos um a menos porque somos favelados Porque nossa cor é negra e fumamos um baseado Eles vem desmerecendo achando que eles tão pá Mas na história da vida nunca vão nos superar Meu Deus, muito obrigado por nos dar disposição De se jogar na luta mesmo tendo vários não O sonho é ser patrão e um diabo chega lá Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Muito obrigado por nos dar disposição De se jogar na luta mesmo tendo vários não O sonho é ser patrão e um diabo chega lá Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Mantendo a humildade, a fé e a disciplina Mantendo a humildade, a fé e a disciplina DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas